Não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver, fiz nossos malas Que ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que quer sorrir Com o meu pilado aqui, brada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem tudo Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que quer sorrir Com o meu pilado aqui, brada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes é bom e se esqueçado, às vezes parado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Com o meu pilado aqui, brada, sorrindo por nada Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Quando lembra das teta, na primeira gaveta Tem nossa asfalto em toda parte com nossa planeta Vizinho com caneta, nós dois na periqueta Com o meu pilado aqui, brada, sorrindo por nada Desenvolvindo por nada Esse é o Pique do Piel Ela quer chutar pra quem tá de bebe Quer sentar pra quem tá de palalá, ela quer chocar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de palalá Atenção, atenção, vai começar Posição de ator Para, para, gostosa na posição Se for envolvida ela quer chocar Calma bebê que tá muito mal Se eu passo na cabeça não pode parar Então bota minha bunda pra balançar Pode que pode, vem me empurrar No beat eu entro mais que eu laxar Então fica tranquilo, toma meu chá Gosto doce que maceta, mamacita esperta Ficão de boca aberta, olhando minha bunda pra lá Bum, bum pra cá, bum, bum pra lá Bum, bum pra cá, bum, bum pra lá Bota minha bunda pra balançar Bum, 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 A CIDADE NO BRASIL